Lá por fora, Voarnet, chegou Larisco, Nieron, Sun Banner, Music Box, Duran Duranobox. Tudo pronto para o clássico Gustavo, Filadelfa, Azevedo, 1500, areia está leve, o percurso é pela grande curva. Atenção, foi dada a partida para o lombário clássico Gustavo, Filadelfa, Azevedo, Típico, toma a ponta, Interlunar, corre em segundo, Nieron, terceiro, lá por fora, Voarnet, quarto, Sun Banner, sexto, Larisco, sétimo, Music Box, oitavo e último, corre Duran Duran, cruzando a seta dos 1.200 metros na ponta, Típico, tem um de luz de vantagem, lá por fora, Voarnet, vai forçando, vai tentando a segunda, com Interlunar, tomando a segunda, Nieron, passou para terceiro, Voarnet, corre em quarto, Sun Banner, quinto, Sun Down Park, em sexto, Music Box, em sétimo, Larisco, corre em oitavo, Voarnet, lá por fora, toma de golpe, a segunda e a ponta, já livre a cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, típico, corre em segundo, Nieron, terceiro, Interlunar, em quarto, Sun Banner, corre em quinto, Sun Down Park, em sexto, em sétimo, Music Box, oitavo, Larisco, em último, corre Duran Duran, na ponta, Voarnet, contorna uma curva de chegada do clássico, Gustavo, Filadelfa, Zevedo, na ponta, Voarnet, linha 1, mantém dois e três, Corbre, vantagem, Sun Banner, Interlunar, no tomara, segunda, típico, corre em quarto, Sun Down Park, em quinto, na ponta, Voarnet, em frente das tribunas gerais, mantém dois e três, Interlunar, corre em segundo, Sun Banner, a cabeça em terceiro, típico, corre em quarto, Nieron, é quinto, em sexto, Music Box, frente às tribunas especiais, na ponta, Voarnet, mantém dois, três, Corbre, Interlunar, em segundo, Sun Banner, em terceiro, Nieron, aparecendo em quarto, Sun Down Park, em quinto, típico, sexto, frente às tribunas especiais, Voarnet, pontei, agora entrou no pau, mantém dois, Corbre, Interlunar, tenta avançar por fora, Voarnet, firme na ponta, em frente ao totalizador, já não perde mais, Voarnet, firme, dois, Corbre, Interlunar, em segundo, cruza uma faixa, no Voarnet, Interlunar, Sun Down Park, Duran Duran, típico, Sun Banner, Nieron, Larisco e Music Box, Resultado do nono bar, o clássico, Gustavo Filadel, fazer vendo o disputado na Cávea, 1.500 metros na areia. Está aí, Patrícia Bozzano, Júlio Bozzano. E José Carlos Flagoza do Pires, e agora vai ser feita a entrega, Júlio Bozzano, da taça. E aí E aí E aí Amém.